Em primeiro lugar, eu queria dizer que este comboio é um comboio especial. É um comboio que põe as nossas crianças todas felizes. E agora, como vocês sabem, que é uma época de união, e achámos por bem que trabalhar com a Deltran, que é uma boa empresa, que nos tratou com grande consideração, e por isso aquilo que nós queremos, mas deixem-me dizer, é que às vezes não são as crianças, são os pais das crianças que também disputam lugares. Mas, consideremos que é importante este comboio dá vida à cidade de Oliveira do Hospital e faz viver mais intensamente esta época natalícia, que é uma época, como todos sabem, de união. Este comboio faz a união também com as suas carruagens entre pessoas. E por isso, para nós, foi bom termos esta colaboração com a Deltran. Eu quero agradecer toda a disponibilidade, a forma como nos trataram, e a partir daqui, com certeza, outros projetos futuros. Eu tenho de vos dizer, eu já trabalhei com várias empresas, houve algumas empresas que nós trabalhámos já em anos anteriores, e quero também deixar aqui bastante explícito, que com a melhor empresa que trabalhámos, foi com esta, com a Deltran, pela forma e os métodos simpáticos com que nos trataram, também uma coisa que tem muito a ver a qualidade de preço, também é uma coisa que a Deltran tem, e depois deste ano, mandou-nos até um comboio especial. Também um comboio que todas as pessoas me dizem que adoram, porque parece o metro, e como Oliveira do Hospital não tem metro, as pessoas acham que estão a fazer experiências novas na sua vida. E por isso, quero agradecer à Deltran. Ah! slit Bye! Ah! Ah! Legenda Adriana Zanotto